Bom suar, bom suar, tô terminando aqui só um minutinho, transmitir ao vivo, ok, quase lá, só pra não perder nada, nem um pouquinho, quem tá me vendo tá aqui, boa noite Antônio, Sara, boa noite, Cláudio, deixa eu começar a transmissão ao vivo aqui também, boa noite, só um minuto, eu preciso de um minuto, preciso de um minuto, só pra ver, olha aqui chegou o link, transmissão ao vivo é sempre ao vivo, e onde que está o link da transmissão ao vivo no Facebook? Já tem o link aí, Rickson, só um minuto, entra lá, pode falar, entra lá na minha página do Facebook, no Facebook, vê se tem uma transmissão ao vivo escrito lá, sim, tá, então clica aí, manda esse link pra mim, que eu não, eu mesmo não tenho esse link, manda esse link pra mim agora no chat, no Facebook, copiar o endereço do link, só um segundo, pessoal... Tá atrasado aqui ó, e vai lá, o que que o Facebook fez? Atrasado aonde? Mas é atrasado, bem atrasado, em campo grande, pessoal, de onde vocês estão? É o seguinte, a câmera tá aqui, e eu estou vendo aqui, eu pus uma televisão grande aqui na minha frente. Vamos fazer mais um teste, o Facebook não está querendo deixar eu publicar alguma coisa, vídeo ao vivo. Pronto, agora enviou. Pronto, aqui, deixa eu ver se dá pra ver, aqui dá pra ver, só pra não me perder onde que tá o meu pincel, ok? Link, tem um outro link, Rickson, tem um outro link no Facebook agora, nesse momento. Pessoal, é o seguinte, vocês estão de onde? Só esperando enquanto as pessoas entram aqui. Qual cidade vocês estão? Estou vendo aqui que tem João Pessoa, aparecida de Goiânia, Goiás, o Gedeon. Gedeon é um nome que, se não me engano, tinha uma festa aqui perto, perto de Balneário Cambureu, que se chamava Gedeon, se não me engano. Ana Maria, Mogi das Cruzes, São Paulo, Cláudio João Pessoa, Fernanda, São Paulo, Isa Ribeiro entrou agora, Rickson Rezende também entrou. Rickson, manda esse link pra mim agora, por favor. Enviar nova notificação, nova notificação e aqui, todos aqui. Só pra... Pessoal, é só pra manter o pessoal... É... Aqui, o Rickson mandou pra mim... Isso aqui, né? Isso é o que tá acontecendo agora. É o que tá acontecendo agora. E é isso. Então, vamos lá. Facebook ligado, vocês já estão aqui. Pelo YouTube também já está ligado. Então, YouTube, vocês estão vendo que é uma tela bem maior, que é uma câmera diferente ali, por causa que é ligada no computador. E o Facebook ainda não consegue. Parece que já estão conseguindo fazer pelo computador. Eu só vou descobrir. Acho que até a próxima transmissão, a próxima semana, eu vou descobrir. Então, é isso. Enquanto vocês... Aqui, a Cristiana, de onde fala? Juiz de Fora. Ariatia Macedo. Que nome bonito, São Paulo. Nome diferente. Lindy Nalva. Lindy Nalva em Amaragi, Pernambuco. Lindy Nalva é minha aluna. A aluna é fantástica. Muito obrigado, Lindy Nalva. Sempre aqui comigo. Valéria. Volta Redonda. Fernando de Campinas. Já morei em Campinas, em Barão Geraldo. Há 17 anos atrás. Gostava muito. Perto da Unicamp. Aqui... Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Gisele de Porto Alegre. Bonsoir. Maura. Salut. Maura Sorocaba. É isso aí. Pessoal aqui no Facebook, eles ficam dando um joinha azulzinho, um coraçãozinho vermelhinho. Isso é muito bacana. C'est ma première fois que je regale vos leçons. Merci beaucoup, Maura. Lindy Nalva, Cláudio, Luciano, que horas são aí? Cláudio, eu estou no Brasil. Eu não estou na Europa, tá? Eu estou no Brasil esse ano inteiro ainda. Tá bom? Então, aqui agora são nove horas e alguns minutos. Nove e sete. Nove horas e sete da noite. Ah... Elias. Bonsoir, Luciano. Bonsoir, Elias. Merci. Luciano, que... Ah, tá. Já foi. Ah, tá. É isso aí. Então, tá. Gente, é o seguinte. Vocês já se identificaram onde vocês estão. Eu também. Angélica Edler Cruz, Cruz Alta. Muito obrigado. E os joinhas estão vindo aqui. Obrigado, gente. Do Facebook. Aqui no YouTube. Não tem como você dar joinha aqui no YouTube. No Facebook tem. Mas eu deixo aberto pra vocês. Participarem. Estou com duas transmissões. Duas internets. Se vocês soubessem o tanto de equipamento que tem. Igual esse aqui, ó. É guarda-chuva. É luz. É não sei mais o quê. Tá cheio disso aqui. Estou arrumado aqui. E eu faço isso tudo com o maior prazer na minha casa. Aqui eu estou na minha casa. É o quarto que eu reservei pra ser meu escritório. Meu filho tá aqui do lado. Estica o braço pra cá e faz um joinha aí. Aí. Meu filho tá aqui do lado. Tentando reconectar sua transmissão. O Facebook tá... Facebook, gente. Se cair a conexão do Facebook, que eu tô vendo que ele tá caindo toda hora, eu vou conectar novamente. Tá bom? Tá bom? Então, é isso aí. Vocês aguentam firme aí no Facebook. No YouTube, não. É mais estável. Rickson, você que tá no Facebook, posta o link do YouTube no chat do Facebook, por favor. Rickson. Eu tenho dois filhos. Um chama Lincoln, o outro chama Rickson. E eu confundo toda hora. Os cabelinhos branquinhos aparecendo. Então, eu vou pedir o Rickson pra postar algumas coisas sobre isso aqui que eu vou explicar pra vocês hoje, tá? Nossa aula vai ser 45 minutos em torno. E eu vou falar pra vocês ferramentas e falar também sobre sites que eu uso e as ferramentas que eu recomendo e as que eu não gosto. E como que eu indico pros meus alunos também. Rickson, posta no Facebook o link do YouTube. Gente, o Rickson vai postar aqui no Facebook o link do YouTube. Aí, acabou de postar. Se você se cair aqui, então, você só sei nos comentários que tá nos comentários, você pode assistir lá pelo YouTube também. Tá ok? Reginaldo Brandão, de São Bernardo do Campo. Luciano, estou aqui em Manaus. É isso aí. A Maria está em Santos. Então, vamos lá. Nagoya. O Edson. São JP, não sei onde que é. Enfim, gente, eu vou começar, tá? Então, aqui, eu já escrevi aqui pra ficar mais rápido também. Ah, Luciano. Cida Campo Grande. É isso aí, Cida de Lima, de Campo Grande. Marcos do Sul. Obrigado pelos joinhas que vocês estão fazendo aí. Tá? Isso me motiva ainda mais de passar conteúdos pra vocês. conteúdos gratuitos. Eu tenho meu curso pago. Todo mundo sabe disso. Mas tem a Semana do Francês que é gratuita. E eu posto vídeos e conteúdos o ano inteiro. Gratuitamente. Hudson Caleb também entrou. Hudson, seja bem-vindo. Boa noite. Bonsoir. Então, olivar. Pra quem... Tem muita gente que pergunta. Luciano, por que você não manda áudio e não faz áudio em francês? 93% das pessoas que buscam o meu trabalho não falam francês. Pra que eu vou falar francês? E outra coisa. Eu ensino que, pra você aprender outro idioma, você tem que escutar nativos. Eu não sou nativo. Então, eu vou te ensinar com axon, com sotaque. Não é isso que eu quero. Tá bom? Alors, olivar. C'est parti. Eu vou deixar esse aqui, que pra mim é o mais importante de todos. O Anki. O Anki. Eu vou deixar ele por último. Tá? Vou fazer um asterisco aqui. O Anki. Eu vou falar nele por último. Rosetta Stone. Rosetta Stone é um site que você pode comprar. Ele é pago. Não tem gratuito. É um site que você compra pra estudar idiomas. Tem em forma de CDs. Você pode comprar em grandes livrarias também. Você encontra vários idiomas. Eu já estudei pelo Rosetta Stone. Então, no começo, é bom. Porque, inclusive, tem como você treinar a fala se você tiver um bom computador. Você fala com o computador. É um programa caro. Se não me engano, custa 460 dólares. A forma antes era esse preço. Hoje em dia eu não sei. A forma física, que é um pacote de CDs. E tem também o pacote online, que, se não me engano, são 200 dólares. Então, Rosetta Stone é bom. É bom. Pra conversar, ele é bom porque ele tem imagem, tem texto, tem... Ele associa você. Só que tem a parte negativa que eu estudei por ele. A parte negativa, pra mim, é a parte que tem você decorar palavras soltas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, já falei, mas vou falar novamente. Para quem quer treinar a fala, a conversação, se você já está no nível mais... Trindade Goiás, Joyce e Manaus, é isso aí. Bem-vindas. Bienvenue, Joyce e Ozelia. Para quem quer treinar a parte falada, treinar mais a fala, treinar a conversação, Então, antes, até o dia 22 de abril, tinha esse site aqui, ó. Se chama LiveMotion. Acho que aqui não tá dando. Pra ver, vou escrever aqui, ó. Que é LiveMotion. É LiveMotion.com Esse site, desde o dia 22 de abril, um site com mais de 10 milhões de pessoas. Era um site gratuito. Eu indicava pros meus alunos, porque você falava com outros nativos. Eles ganhavam pontos. A pontuação dos sites tinha a parte paga e a parte grátis. Mas dava pra você treinar conversação de graça com nativos. Era muito bom. O que que aconteceu? Rosetta Stone, que é um gigante, comprou, engoliu e acabou. LiveMotion. Não tem mais isso. Eu fiquei chateado. Mas tudo bem. É igual o Facebook que comprou o Instagram. Mas continuativo. Eles simplesmente tiraram o LiveMotion do ar. Não existe mais. Quando você digita LiveMotion.com, vai pro Rosetta Stone. Pago. Já cai de cara lá pra você comprar cursos deles. Então, eu fiquei chateado porque dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa de conversação, de texto, de escrita. Nativos que corrigiam. Por exemplo, eu me cadastrava como professor de português. E as pessoas viam e mandavam o texto. E, às vezes, me encontrava. E eu corrigia o texto. Depois mandava áudio. Eu corrigia o áudio. E a mesma coisa com o francês. Isso era no mundo inteiro. O mundo era interligado. Era muito bom. Bom, sou a Elisângela Barros. Abraão Viveira. Boa noite, Luciano. Você ainda não tirou minha dúvida no WhatsApp. Abraão, qual que é a sua dúvida que você tira no WhatsApp? Eu não tenho grupo de WhatsApp, Abraão. Eu tenho uma lista de transmissão. E são quase 2.500 pessoas. Então, são centenas de mensagens por dia. E a minha equipe, que se ocupa disso. Eu não tiro dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Eu tiro dúvidas pelos comentários do Facebook e do YouTube. Eu não estou dando conta de olhar, tá ok? Se eu for responder um por um pelo WhatsApp, aí vai ficar humanamente impossível, tá bom? Por isso que eu faço essas aulas ao vivo. Eu pego as principais perguntas toda semana. Lembrando que esta é a última transmissão ao vivo antes da Semana do Francês. Semana do Francês começa segunda-feira, tá bom? Dia 30. É uma semana de vídeos e de aulas que eu explico sobre a metodologia, sobre o que você tem que fazer e o que você não deve fazer para aprender o francês. No meu caso. Serve para qualquer idioma, mas no meu caso, o francês. Deixa eu ler aqui, Sara. Usei o Rosetta Stone e não me adaptei. Achei que o problema era meu. Sara, o problema não é seu. O Rosetta Stone é bem complexo. Eu gastei, acho que, dois ou três meses para me adaptar com o Rosetta Stone. Ele é muito complexo. Até mesmo para quem já sabe, tá? Então, não é só para iniciantes, não. O problema não é seu, tá bom? Tiago. Vamos falar, Luciano. Uma dúvida rápida. O que significa a expressão Ceparti? Ceparti é que começou. Ceparti. Você escreveu muito bem Ceparti. Ceparti. Não sei. Você já deve ter uma noção, né? Ceparti pode ser... Já partiu. Ceparti. 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 Que correia toda vez. Rosetta Stone. Então, para mim, é bom. É bom, mas é muito complexo. E ele engoliu o Live Motion. Live Motion. Então, isso para mim, eu fiquei bem chateado. Porque muita gente usava. Eu recomendava para os meus alunos, para muita gente. E eu usei bastante no início, mais bom, para conversar com Matius. Quando eu estava aprendendo italiano. Apesar que eu tinha muito contato. Então, eu usei bastante. Usei um mês e meio, mais ou menos, quase todo dia. Mauro Andrade. Le Début. Le Départ. Le Début. Então, o começo. Ceparti. Le Début. Acho que eu não utilizaria assim. Demora. Então, vamos lá. Duolingo e Babel. Os dois tem para celular. Android. Para Windows. E para Mac. E para iPhone. Então, o Duolingo e o Babel. Eles partem de um princípio. Eu já usei os dois também. Eu utilizo muitos. Não utilizo todos. Mas utilizo muitos. Eles partem de um princípio. De áudio, mais texto, mais foto. Eu acho sensacional esse princípio. Eu estou adaptando o meu curso, o programa francês online, para isso também. Áudio, mais foto, mais texto. Então, é áudio, texto e foto. Se você conseguir assimilar. Se você conseguir assimilar. Se você conseguir assimilar. Para memorização. Deixa eu ficar para cá um pouquinho. Para memorização. Formas de inserção de informação para você na sua memória. auditiva e visual. Auditiva. Tem o áudio. A visual. Tem gente que decora ou aprende mais lendo texto. E tem pessoas que aprendem mais ouvindo. Então, nesse caso. Você tem o áudio e o texto para você ler. E ainda uma foto. Doutor Lair Ribeiro. Eu sempre cito. Tem um site dele. A Cida. Eu uso Babel. É isso aí, Cida. Eu uso Duolingo e gosto muito. E eu vou falar para vocês aqui. Os prós e os contras. Sempre do meu ponto de vista. Tá bom? Então, o que que acontece? O Duolingo. O Babel. Eles usam áudio, texto e foto. O doutor Lair Ribeiro. Em um vídeo dele. Para mim é um gênio. Está até no YouTube esse vídeo. Ele fala sobre uma das mais poderosas formas de memorização. Lembrando que. Eu fiz uma pesquisa com mais de mil pessoas. Que curtiram a minha página. Não sei se um de vocês fizeram essa pesquisa. E o maior grande problema. Os dois maiores grandes problemas. De não aprender o idioma. Primeiro. É medo de falar em público. Não. Segundo. Medo de falar em público. E primeiro. Memorização. Quando você. Quando você. Associa. Uma imagem. A um texto. Ou a um áudio. É muito maior. A percepção. De importância. Do seu cérebro. Daquela informação. Ou seja. Você vê uma foto. Com texto. E mais o áudio. É muito mais forte. Do que somente você. Trabalhar com texto. Ou somente com áudio. Isso é o que faz também. Filmes. Que é. Visual. Auditivo. Por exemplo. Eu falo para você. Tudo jóia. Eu falei jóia. E eu fiz um jóia. Então você viu. E me ouviu. Só faltou o texto. Aqui embaixo. Só que. Quando tem. Legenda. Você assistiu. Um filme com legenda. É. Bem mais complicado. Você assimilar. Tudo. Mesmo que o seu cérebro. Pegue. Aquele 180 graus. Pega tudo. E vai assimilando. Tudo que você está falando. Mas. A. O Duolimbo. E o Babel. Trabalha com isso. Dessa forma. É bom. Qual que é a parte negativa. Do Duolimbo. E do Babel. Para mim. Primeiro. Que ele não tem. Uma sequência. Para você. Chegar. A um. A um. A um. Ponto B. Você sai do ponto A e do ponto B. Não tem isso. Então é livre. É bem livre. Vai passando para você. Vai passando para você. De acordo com o teste que você faz. Quando você começa. Se você é. Intermediário. Ou não. Ou se você. Partido básico. E. A outra parte negativa. Para mim. É que. Eles continuam. Ensinando com palavras soltas. Palavras soltas. É. Não é que não te leva muito. É porque. As palavras soltas. Elas te prendem. No aprendizado. Então as palavras soltas. Te prendem. Quando elas te prendem. Significa. Você vai pegar uma palavra solta. Quando você. Cair. Numa situação. De conversação. Você não pega palavras soltas. Você vai pegar o que? Você vai pegar. É frases. Prontas. Formadas. Soltas. Você aprende. Um pouco. De pegar. Trase. No passado. É. Contar uma história. Que aconteceu. Então. Ou seja. Tudo se resume. Em palavras. Ponto. Verbo. Adjetivo. Pronomes. Substantivos. E aquela gramática toda. Tudo se resume. Em palavras. Palavras. Porém. Se você aprende. Com palavras soltas. Fica mais complicado. Porque. Uma palavra solta. Ela tem um sentido. E. Essa mesma palavra solta. Pode ter mais. Três. Ou quatro sentidos. Por isso. Que. Em frases. Uma palavra. Essa mesma palavra solta. Dentro de uma frase. Você vai entender o contexto. E. Isso. É a forma genial. Que você. Você. Aprendeu. A sua língua materna. Minha filha. Inclusive. Eu vou gravar um vídeo. Com a minha filha. Genial. Para a semana do francês. Se não me engano. Vai ser o quarto vídeo. Da semana do francês. Vai ser com a minha filha. Explicando. Como. Que funciona. A metodologia. Natural. Do aprendizado. Que é. A língua materna. Juntamente. Com. O que eu ensino. Para adultos. Você. Volta a ser criança. Talvez. Assiste. Que vai ser na quinta-feira. Se não me engano. Na quinta-feira. Da semana que vem. Esse vídeo. Vai estar no ar. Para vocês. Então. Está aqui. As minhas recomendações. E restrições. Em relação. A Duolingo. E Babel. Gratuito. Tem a parte paga. Mas tem a parte gratuita. E são bons também. Quando você. Muita gente fala assim. Luciano. O que você recomenda. Quando você. Quando eu quero. Ouvir um áudio. Sem ser do Google Tradutor. Andréia. Como aprender. Com contexto. E não com palavras soltas. Andréia. Aprender com contexto. Andréia. Eu sempre. Eu até perguntei para ela. Sobre a foto. Do perfil dela. Lembrei de você agora. Aprender com contexto. E não com palavras soltas. Eu expliquei isso em outro vídeo. É você selecionar na internet. O seu gosto. Primeiramente. O seu gosto. O que é o seu gosto? É moda. Então. Seleciona texto. Em google.fr. Que só vai aparecer coisa em francês. Seleciona. Do seu gosto. Depois que você seleciona. O que você quer. Do seu gosto. Seleciona. Pequenos parágrafos. Parágrafos. Eu vou imaginar. Uma folha. A4. Um parágrafo. De três ou quatro linhas. No máximo. Ali você vai. Dividir. Em frases. Que contenham sentido. Por exemplo. Dentro de um texto. De futebol. Aí aparece lá. O jogador. Número nove. Do clube. Do Real Madrid. É. Cruzou a linha de ataque. E chutou a bola. Contra o goleiro. Acertou a trave. Cabeceou. E conseguiu marcar o gol. Que deu vitória. Ao Real Madrid. Contra o Manchester United. Então. Acabei de criar um parágrafo aqui. E você pode. O jogador. Camisa nova. Do Real Madrid. Você corta aquilo ali. E você aprende. Aquela frase. Você tem sentido. Se essa frase. Ficar um pouquinho difícil. Para você. Você faz o estudo. Dessa frase. Quando você entende. Se uma frase. Tem dez palavras. Você entende. Seis. Você já entende. O contexto dela. E isso. Vai te ajudar. Eu vou dar exemplo. De novo. Na quinta-feira. Com a minha filha. Eu falo uma frase. Para ela. Que tem uma palavra. Que ela. Uma. Três. Ou quatro palavras. Que ela entende. Ela vai entender. O que eu quis dizer. Mesmo sem entender. Todas as palavras. É. É assim que acontece. Tá. Onde acho filmes com áudio. Com francês. Luciano. Isa. Youtube. Youtube. É Youtube. Tá. Tá tudo beleza. Lá em cima também. Tá jóia. Ah tá. Porque eu tô olhando muito pra baixo. Que meu filho tá me puxando a orelha. Que tem ali também. Eu estudo francês. Buzu. Ele é bom. É. Cláudia. Já ouvi dizer. Mas não conheço. Eu prefiro não opinar por aquilo que eu não conheço. A Cláudia perguntou. Se o Buzu é bom. Eu já ouvi dizer que tem alguma semelhança com o Babel. O Babel também é bem grande. Tá. Bem grande como empresa. Ah. Netflix. A Maura. Tem Netflix. Você não assina Netflix. Eu gosto do Youtube. O Youtube. Ele te dá. Ah. Um dos que eu mais recomendo. É. É. Josefina. O anjo guardião. Que é. Josefina. Longe. Guardiã. Que é uma anãzinha. Com cabelo bem branco. Curtinho. Porque tem muito cotidiano. E muita conversação. Do. Do cotidiano. Diálogo. Então. Essa é a melhor parte. Que tem pra você aprender. André. É. Se você aprende. Se você pega textos. Que tenham. Que tenham. É. Ficção científica. De filme. Alguma coisa. Dificulta. Porque o seu cérebro. Tá acostumado. Com coisas do cotidiano. Olha. Bateu a porta. E tal. Então. Aquilo assimila. Mais fácil. Quando você estuda. Então. Eu acredito. Que. Cotidiano. É. Diálogos. De cotidiano. São os melhores. E. No Youtube. Tem muita coisa. De cotidiano. De coisa. De real. Gente conversando. Você pode. Você pega lá. O blog. Do Olivier Roland. Olivier Roland. Então. Olivier Roland. Ele tem muitos. Muitos vídeos. Ele fala bem rápido. O francês. Ele é bem rápido. Então. No Youtube. Você tem como. Deixar mais lento. E acelerar. Ou acelerar. O áudio. O vídeo. Claro. Então. Tem aquela. Engrenagem lá. Você clica lá. Você coloca mais lento. Então. Dá para você melhorar. Ainda mais. Vai ficar. Para o seu entendimento. Então. Eu recomendo. Filmes pelo Youtube. Que é. De graça. É. É. Cotidiano. E é. Francês. Original. Procure sempre. Francês. De pessoas. Nativas. Tá. Por isso. Que vocês. Também. Não me veem. Falando. Francês. Com sotaque. Eu amo a Josefina. Aprendo muito. E relembro. Que estudei. Principalmente. As palavras. Exatamente. Estudei. Por seis meses. Ele. Tiago. Porque. Vou em março. Para a Bélgica. É isso aí. Para a Bélgica. Cristiane. Dá para repetir o nome. Olivier Rolon. Deixa eu ver se. Estou escrevendo aqui. Aqui dá. Olivier. Olivier. Rolon. Deu isso? Olivier Rolon. Esse é o nome do blogueiro. Do. Eu conheço ele pessoalmente. Eu já fiz entrevista com ele. Ele fez entrevista comigo. Então. Eu conheço ele pessoalmente. É um cara extraordinário. Perfeito. Entendi. A Andreia disse. Tá bom. Então vamos lá. Quando você quer ouvir áudios. De uma determinada frase. Ou um texto. Você pega. Você tem um parágrafo. Por exemplo. O exemplo que eu dei para a Andreia. A Andreia pega um parágrafo. De um texto que ela gostou. Ela copia esse parágrafo. Em francês. Óbvio. Nada de português. E abre esse site aqui ó. Acapela. Group.com Vou pedir o Rickson. Para colar. O link desse site aqui. É acapela. Ifem. Não é underline. Ifem. Group.com Rickson. Cola o link. No Youtube. E no Facebook. Por gentileza. Gente. É muito próximo. Não é aquela voz robotizada. Ah. Ah. Boa dica. Vou pesquisar. Ah. Ah. Abraão Oliveira. O Moondly. É bom. Ah. Abraão. Eu também não conheço o Moondly. Tá. Então. Como eu disse. O que eu conheço. Eu posso dar a minha opinião. O Moondly. Eu não conheço. Tem um site na internet. Fala assim. 40 formas de você aprender um. Aprender inglês. E lá. Só de sites igual a esse aí. E ferramentas. Eles citam 30. Então. Eu não conheço todas. Tá bom. Então. Vamos lá. A capela Group. Você abre a capela Group. A capela. Tracinho. Ifem. Group.com E já. Logo de cara. Tá ali. Você escolhe a voz. Que você quer. O. Tentando reconectar. Vamos esperar. Que o Facebook. Facebook voltou. Eba. Cheguei agora. Não. Tava achando. Ítalo. Seja bem-vindo Ítalo. O Ítalo. Eu conheço também. Já respondi algumas coisas pra ele. Acho que no Facebook. Ou no YouTube. Não sei. Ítalo. Bonsoir. Aqui é o seguinte. A capela Group. Você cola o seu texto. Você escolhe a língua. Se não me engano. Em francês. Tem quatro ou cinco. Línguas não. Quatro ou cinco. Vozes. Três de mulheres. E duas ou três também. De homem. E você dá um play. Aquele play gente. É incrível. Eu acho que é gente que tá gravando. Porque são vozes muito aproximadas de seres humanos já. Muito bom. Eu recomendo bastante. Recomendo pros meus alunos também. Então, você tá com dificuldade em percepção de um texto em francês. Ou você quer simplesmente fazer o que eu te falei. Que é você gravar a sua própria voz escutando um texto original. Você cola aqui a capela Group. Ele tem limite de caracteres. Eu acho que dá pra colar umas três ou quatro linhas. Pra você colar. Você escolhe o idioma e escolhe a pessoa. Tá escrito. A pessoa no finalzinho é FR de francês. Você escolhe a pessoa. A voz masculina ou feminina. Se é do João, da Maria, do José ou da Joaquina. Sei lá. Tem seis opções. Se não me engano. Boa noite, Marcelo. Ana Esther. Tem que escrever em francês como ouvindo ou da maneira certa para a tradução? Não entendi, Ana. Tem que escrever em francês como ouvimos ou da maneira certa para a tradução? Ana. Entendi. Tem que escrever em francês correto. Então, pra você evitar de escrever em francês, você copia o francês na internet e cola lá dentro. Tá? E se você usar um tradutor, eu vou falar sobre tradutores daqui a pouquinho. Você pode cair num probleminha chamado falsa tradução. Ele finge que traduz, traduz de um jeito e na verdade não é aquilo que você aprende com erros. Isso é perigoso. Cláudia, a pronúncia do tom das palavras tipo birrou, falasse birrou, esse tipo de situação fica melhor pra aprender? Cláudia, pra mim ficou. Eu tenho palavras gravadas. A Cláudia fez uma pergunta. Palavras pra você memorizar a pronúncia, escrevendo a pronúncia em português. O meu segundo e-book, quem ainda não fez o download do meu segundo e-book? Eu vou pedir pro Rickson colocar aqui agora. Rickson, coloca aqui no YouTube e no Facebook o meu segundo e-book que eu fiz isso. Tem alguns erros que eu fiz bem corrido. Aquele segundo e-book, você cola lá o link pra mim, por gentileza. É justamente isso. Eu escrevi a forma como que se pronuncia em português. Por exemplo, birrou igual ela escreveu ali. Ela pôs B-I-R-R-R-O com acentinho birrou. É perto disso. Depois você pode ir corrigindo. Crianças aprendem assim. Eu acho que tá certo. O meu ponto de vista tá certo dessa forma, tá Cláudia? A Malu não encontrou no Facebook o link aqui do Facebook. Malu, se você tá aqui no YouTube, o YouTube tá mais seguro hoje do que o Facebook, tá? O Facebook toda hora tá caindo aqui. Vamos lá. O Rickson já postou aqui. Kate Amaral. E qual o tradutor mais seguro e correto? Daqui a pouquinho eu falo sobre o tradutor, tá ok? Não existe tradutor seguro e 100% correto, pra começar. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre quais que eu recomendo. A Capela Group, você pode extrair áudios de textos que você copia e cola lá dentro. Copia o texto, cola lá dentro, treina esse texto, estuda esse texto. Não coloca texto grande. No máximo, se quiser começar por frases, é bom. Mas, no máximo, três linhas de uma folha A4 com parágrafo, tá ok? Então, vamos lá. A Capela Group serve pra você ouvir áudios de textos que você colocou lá dentro. E os áudios são ó... Eu recomendo, são muito bons. Luciano, qual a diferença entre o francês genuíno e o francês nas cidades do Canadá, da guiana francesa, etc. Bruno, o francês é um só. No mundo inteiro é um só. Aí vai da entonação e também de dialetos. Tem um pouquinho de dialetos. Palavras que não são faladas em alguns países, nos outros são. E também a pronúncia. Você pega, por exemplo, a Céline Dion. Ela é canadense. Você vê ela falando francês, você pensa que ela é francesa. Mas ela tem um sotaque ligeiramente diferente de quem é de Paris. Você ouve uma pessoa de Marseille falando, você vai ver a diferença de quem é de Paris. É a mesma coisa no Brasil. É enorme. Você vê o mineiro falando. Eu sou mineiro. Você vê o carioca. Você vê o nordestino. Então, tem essas diferenças. E tem palavras que não se usam. Você usa no Brasil tapioca. No outro lugar é mandioca. No outro lugar é aipim. Não, tapioca é outra coisa, né? Feito na mandioca. Então, é o aipim, a mandioca. E assim vai de palavras por palavras. Então, francês para estudar. É um só. Se você quiser estudar melhor e sentir melhor o áudio do Canadá, procure somente coisas do Canadá. Se for da França, procure da França. Se for de Genebra ou da Suíça, procure da França que faz fronteira. Então, é uma coisa só. Só que em Genebra se fala muito mais lento. Quando eu encontrei com franceses no hotel em Brasília, mês passado, e eles falaram assim, você tem um sotaque suíço de ônibus. Eu falei de Genebra. Ah, eu senti esse sotaque Genevois. Então, ou seja, eu falo lento. Então, não é aquele francês rápido igual o de Paris. Paris chega lá e fala, nossa, o que é isso? Por isso que é bom você ouvir Olivier Roland, que ele já morou em Paris. Ele não é de Paris, mas já morou lá. E o francês dele é bem rápido. Será assim? Eu tenho o texto e o áudio. Mas, às vezes, não tenho a tradução. E isso me atrapalha. Então, ok. Vou falar sobre tradução daqui a pouquinho. Eu não sou a favor da tradução, mas precisa de um tradutor. Assimil. O que é o Assimil? O Assimil, Rickson, posta para a gente. É bom demais ter um assistente. Posta para a gente no YouTube e no Face. Onde que você pode comprar o Assimil? O Assimil é um pacote de três CDs, um livro. Você pode aprender francês, inglês, alemão, acho que é italiano também. É físico. Então, é bem semelhante, seria um complemento da metodologia que eu ensino. Por quê? São frases, frases em francês, frases em português. Você escuta uma, vê a outra traduzida, esquece a outra traduzida e entende essa de cara. O Assimil eu recomendo e eu já estudei Assimil. Inclusive, eu dei os presentes para a Lintinal e para os dois alunos meus um pacote do Assimil depois que eles concluíram o meu curso. Tá? O curso do programa francês online, agora na versão 2.0. A Assimil é físico, eu não sei se tem online, acredito que não tenha. Eu pesquisei há um mês atrás, não tinha pela internet. Então, o Assimil eu recomendo a Kelly. Só para complementar a informação, Celine viveu na França no início de sua carreira. Os próprios que eu recordo dizem que a pronúncia francesa não é perfeita como o da... Não é perfeito como o da Francês, da Celine, talvez. A Celine, ela viveu, realmente ela viveu na França por um tempo e o francês dela é realmente muito bom. Eu já convivi com quebequosa em Genebra, então eu sei o axon deles, dela nesse caso. O Quebec era uma pessoa, uma amiga que tinha lá, minha esposa conheceu, a gente estava lá, para a gente convivir, porque eram várias nacionalidades, a gente estuvo fazendo amizade e isso foi genial. Consigo comprar o Assimil em livraria? Ô Cristina, eu fui na livraria Saraiva, em Ribeirão Preto e comprei. Está muito difícil. Se você comprar pela internet, demora cinquenta e poucos dias para chegar. Mas eu comprei os últimos dois que tinha em Ribeirão Preto. Eu procurei pela internet e não encontrei. Está bem difícil, está bem procurado o Assimil. Além de não, o Assimil é muito semelhante ao seu método e estou gostando muito. É isso aí. Dá uma certa continuidade. O Assimil é excelente. Isso mesmo, Tiago. Cláudio, esse vídeo mostra bem a diferença entre pronúncia que eu vi quase a francesa. Então, a Kelly está ali. Kelly, obrigado, tá? Obrigado por estar apostando aí, ajudando também. No site da Saraiva, eu comprei um de espanhol. Vai demorar cinquenta dias. É isso aí. Eu ia comprar pelo site e ia demorar muito para eu desistir. Então, é o seguinte. Assimil também. Tradutores. É bom. Eu falo que é o seguinte. Não se deve traduzir. Não se deve traduzir tudo o que você fala. Por que não se deve traduzir? Tão sério que é isso aqui que eu até virei super mega agora. Parei de ser claramente. A tradução. Se você sempre traduzir. Sempre, sempre, sempre traduzir. Você viciar em traduzir. Qual que é o ponto negativo disso? E que você pode carregar para a vida inteira. Eu já vi. É na hora de falar. Você não consegue. Porque você tem que traduzir. Volta e fala. Isso te atrapalha muito. Então, a tradução. Ela é necessária. Eu até falo. Eu tenho um dicionário. Deixa eu ver. Cadê meu dicionário? Sumi. Mas eu volto. Esse dicionário aqui foi meu primeiro dicionário. Não sei se dá para ver aqui. Micaela. Michael. Micaeles. Michaeles. Então, foi meu primeiro dicionário. Eu tenho anotações dele aqui até hoje. Eu comprei numa livraria no aeroporto. Em 2004. Quando eu fui para Genebra. Foi minha primeira saída. Então, isso aqui tem valor sentimental. É necessário dicionário? Sim. Tradutor. Nesse caso aqui é um tradutor. É francês, português, português, francês. Por que é necessário? Porque não vai cair no céu alguém explicando o tempo inteiro. Como a gente explica para uma criança. Mesmo sendo um método natural. Então, no início você vai precisar. E sempre é bom ter. Porque às vezes te falta uma palavra. E ali você tem um entendimento daquela palavra que faltava. Para você entender todo um contexto. Joia. Então, a tradução. Só que se você traduzir sempre. Vamos lá. A minha, eu, Luciano, falo que a minha descrição para falar fluentemente um idioma. É você entender o que um nativo francês está falando com você. Manter uma conversação. De forma com que ele fala. Você entende. Ouvindo? Lógico. Você entende. E responde sem ter que traduzir. Sem fazer esforço. De forma natural. Igual estou fazendo com você aqui. Falando de forma natural. Então, isso para mim é falar fluentemente um idioma. Se você comete erros em pronúncia, em dicção, em conjugação de verbos ou em gramática, isso não afeta você falar fluentemente um idioma. Uma criança de dois anos, dois anos e meio, três, fala fluentemente idiomas e comete vários erros. Dramática, conjugação, pronúncia. Isso tanto normal. Só que ela fala naturalmente. Ela compreende e fala naturalmente sem esforço. Eu digo que é igual escovar dentes. Você não faz esforço para escovar os dentes todos os dias de manhã. Então, isso é a minha percepção do que é falar fluentemente um idioma. Seja inglês, espanhol, italiano, russo, francês, o que for. Eu falo cinco idiomas fluentemente. Dentro dessa minha percepção. Tá bom? Então, tradutores. É importante? É. Quais tradutores que eu uso? Eu uso o... Tá aqui, ó. micaeles.ol.com.br Rickson. Posta pra mim, por favor. Posta no YouTube e no Facebook. Esse dicionário é de francês... Não, desculpa. É de francês-português. É um tradutor. Eu gosto muito. O Google, translate.com.br, que é o Google Tradutor, eu uso bastante também. Ele é uma referência pra mim. Eu sempre trabalho com dois. No mínimo. Dois. Então, é o micaeles.ol.com.br Como tradutor. E também o Google. Depois vem outros, tá? Igual eu uso também o Reverso. Rickson. Reverso.com. Vê se você abre esse aí também. Que é o Reverso.com. Reverso.com. Reverso.com eu uso bastante. Tem gente que usa o Lingui. 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 Acho que é assim. .com. Que é a mesma coisa do Reverso. O que que... Tanto o Reverso quanto o Lingui, são estudantes, não são nativos que traduzem. Então, ajuda bastante? Ajuda. As três ou cinco primeiras frases ou traduções que você... O dicionário La Russe é bom? A Ana Maria me fez uma pergunta genial que eu não coloquei aqui. Dicionário La Russe é um dos melhores do mundo. Mas em francês, pra mim, o melhor do francês do mundo é Le Petit Robert. Le Petit Robert. Acho que ninguém mais vai ver aqui, né? Le Petit Robert. Robert. .fr. Não sei. Pra mim, o melhor do mundo é Le Petit Robert. Eu tinha todo o Le Petit Robert dramático, não sei o que, tudo aquilo. E eu deixei na Suíça. É físico. Então, Le Petit Robert é o melhor do mundo pra mim. La Russe, Ana Maria, é excelente. É muito bom também, tá? Então, por isso que a enciclopédia La Russe, eles são famosos no que fazem. Então, também é bom. A Marcela diz para os... Tem vários tipos. Não sei o que é. Qual o livro da... Qual o livro da Asimil? Tem vários tipos. O livro da Asimil é um livro fininho, tá? Então, uso o La Russe. Acho bom. Angela. Pomei. Ah, Pomei. Que legal o seu sobrenome. O La Russe também é muito bom. Então, é isso. Sobre tradutores, é importante você ter, é importante você traduzir. Mas, também, tenha cuidados de você não viciar em tradução. Você precisa? Precisa. Eu ensino meus alunos no meu curso fechado. Pago? Ensino. Ainda mostro quais estão sendo utilizados na atualidade, que às vezes um sai e o outro entra. Então, Google Tradutor. Eu uso o Michael também. E, para finalizar, sobre tradução. Quando você estiver em um nível um pouquinho fora do básico, do zero, você entra no francaisfacile.com. Digita aí para mim. Eu não sei se é .com ou .fr. É francaisfacile.com. Eu acho que é .com. Francaisfacile.com. Vê se é isso aí. Por favor. É? É isso mesmo. Conceifacile.com. Eu acho que eu posso apagar um pouquinho de coisa aqui. Vou mandar para ele também. Manda também. Meu filho vai enviar para vocês agora. Conceifacile.com. O que que acontece? Isso aqui é muito usado para quem ensina a distância. EAD. Ensina a distância. Estava tendo... Estava lendo... Estava lendo... Estava lendo... É. Talvez estava alguma coisa escrita errada aqui. Tipos. Então, é o seguinte. www.francaisfacile.com. Isso aqui é genial. Ele é muito usado para quem ensina o FLEU. O que que é FLEU? Quando você quiser aprender... FLEU. Vou pôr aqui também. FLEU. Quando você quiser aprender alguma coisa na internet, você está saindo basicamente do... Você já saiu do zero. Você digita FLE, né? Que é francês, língua estrangeira. Qué é conceilia à langue étrangère. Aqui vai te dar vários sites. Mas o... Isso aqui, inclusive, ele é indicado para nós. Alguns desses aqui são indicados para nós. Professores em Genebra. Eu era professor em francês em aula presencial lá. Tinha alguns sites que eram instrutivos para nós, como aluno e como professor do FLE, que é Francês Língua Estrangeira. Francês Facile, o que é genial no Francês Facile? Você clica com dois cliques, o botão do mouse normal. Você clica duas vezes na palavra e ele abre uma janelinha de francês francês. Fala tudo, etimologia da palavra, de onde ela veio, o que acontece, qual o significado dela, quais todos os significados dessa palavra. Então, Francês Facile é genial. Eu recomendo muito para quem não está começando. Para quem está começando vai achar dificuldade, porque é tudo francês. É um site francês para francês. Tem muita gente que aprende lá, aprende, mas é quem já saiu do zero. Se você estiver realmente no zero, eu vou imaginar aqui de zero a dez. Dez é falar fluente, zero é nada. E cinco é um intermediário. Se você estiver de zero a três, eu não recomendo que você entre dentro do francês Facile.com. Concê Facile.com. Ok? É muito bom. Abraão, meu amigo, me faz a seguinte pergunta. Boa noite, Abraão. Como você está hoje? E eu respondi da seguinte forma. Salve. Boa noite, Luciano. Eu sou de três, eu vou te ouvir. Está correto? Abraão. Tá, eu vou responder aqui, mas eu não posso parar aqui, senão a gente não... Já deu 45 minutos. Eu disse que em 45 já faltam mais algumas coisinhas aqui. Abraão, é... Abraão, como você... Boa noite, Abraão. Como você está hoje? Bomsoir. E acabou. O Facebook acabou com tudo. Hora de eu responder para ele. Chato isso. Fechou. Fechou? Deixa quieto. Acabou a transmissão do Facebook. Já estava acabando mesmo. e eu não posso voltar para falar mais três minutos. Ou posso? Eu sou meio audacioso. Vamos lá? Então... Aqui... Luciano. Só um minuto, youtubers. Publicar. Ao vivo. Continuação. Ação. Continuando a... O Facebook gosta muito de cortar as minhas transmissões. Já está virando festa isso. Luciano, qual... A Cláudia. Luciano, qual a melhor saída quando eu estiver na Bélgica e não entender bem o que a pessoa estiver falando? Ô, Cláudia, você pode... A melhor saída de todas. Eu utilizei elas. Todo o que é ensinado nas escolas é pedir para a pessoa falar dou-se-mão. Porre-vous parlez dou-se-mão, 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 é lentamente. Sem ter que falar para ela... Parle-vous lent-mão. Você não vai falar para ela falar lentamente. Mas dou-se-mão é que a pessoa vai falar mais lento. Então, seria... Você pode falar para ela... Porre-vous repetir, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Então, ou seja, você não entendeu. Falar para ela falar mais lento. E aí ela vai falar mais lento, gesticulando. Eles são geniais, Cláudia. Você pode ter certeza que eles vão te ajudar. Diferente de brasileiros e latino-americanos que zonam, tem um monte de coisinha. Mas lá eles ajudam mesmo. Eles vão falar justificando para você. O Abraão. A ligação caiu. Se você voltou, já está aqui. Põe a pergunta aí de novo que eu vou responder para você. Cláudia. Ok. É isso aí, Cláudia. Então, a melhor forma de você sair de uma situação que você não entendeu é falar que você não entendeu. Se você fingir que entendeu sem ter entendido, você pode cair em situações ruins. Para finalizar, antes que o Abraão apareça, que eu quero ajudar a responder para ele o que ele perguntou aqui. A Kelly está perguntando aqui. Luciano, qual seria a melhor maneira de aprender a conjugação de verbos? Kelly, antes de eu te responder isso, que eu não gosto de que meus alunos aprendam a conjugação de verbos simplesmente do nada. Me responde uma pergunta, Kelly. por que você quer aprender a conjugação de verbos? E qual o seu nível de francês? Só isso. E aí eu vou responder para você, tá bom? A Carla. O Face caiu, mas o Face já levantou, Carmen. A André Lima está por aqui. A Antônia Versosa. Luísa. Luísa é minha esposa, está por aqui também agora. Bonsoir, Monamur. Como é o Savar? Então, é o seguinte, para finalizar, então, Facebook, YouTube não caiu, vamos lá. Fernando, o que você acha se estou lendo e ouvindo audiobook Victor Hugo? Ajuda? Narrados por nativos. Ajuda, ajuda. mas se você estiver lendo e ouvindo ao mesmo tempo, pode causar um vício. Viu, Fernando? Que vício é esse? Que para você entender, você tem que ler. Então, eu ensino isso também, tem uma técnica que eu ensino no meu curso. Quando você faz isso, você pode fazer uma, duas vezes por semana, não mais, senão vai causar um vício no seu cérebro e quando você cair em uma conversação, você pode fazer um falso entendimento, você entender e perder o entendimento, que é você sentir a falta do texto. O senhor vai falar, você tem o áudio e está faltando o texto, porque você acostuma tudo ao mesmo tempo. Se for um, depois o outro, tá joia. Os dois juntos, só de vez em quando. A Kelly me respondeu, meu nível é intermediário, mas tenho dificuldades com os verbos. Mas sempre utilizo o o mau tempo do verbo. faço muita confusão. Kelly, seu nível é intermediário, então eu acredito que você pode se estudar verbos, conjugação de verbos, em frases formadas. Então, eu não acredito que você vai pegar, por exemplo, quais são os mais utilizados? Você vai utilizar o passeio composé. Então, utilize o passeio composé, mas, para você aprender. Eu tenho, só um minuto. isso aqui, gente, mais cinco minutos eu acabo, tá? Conjugação francesa são os principais verbos. Aqui nesse livrinho fininho não tem todos, mas eu uso aqui e eu usava esse aqui também. Como eu uso o passeio Ana Maria? Não vou poder responder, eu já preciso desligar que eu tenho um comprometimento. Eu utilizo esse livrinho fininho que é conjugação francesa, conjugação francesa. Então, ajuda bastante. Eu acredito que aprenda os principais verbos, a conjugação deles, estudando mesmo, estudando os verbos, depois você aprenda com frases deles. Deixa eu ver. Esse aqui não tem frases, é tudo verbo mesmo. Olha só. Você vai pegar uma lista de verbos, aprender em verbos. Então, pega os seis verbos principais, verbo aller, verbo er, verbo avoir, fer. Então, pega quatro ou seis verbos principais, aprenda com eles que todos os outros podem seguir uma linha, mesmo sendo verbos irregulares, irregulares. Tá bom? Então, vamos lá. Parabéns pelo trabalho efetuado. Obrigado, Maria. Fique feliz. Andresa de Uriela, muito bom. Merci. Para finalizar aqui, livrariaprancesa.com.br. Rickson, posta aí para a gente no Facebook e no YouTube. livrariaprancesa.com.br. Tem muita coisa ali dentro também que pode ser que desperte um interesse em você em alguma coisa. Tá bom? Sobre livros físicos e online. E tem cursos também. Cuidado com os cursos que vocês explicam, que vocês fazem. Se não tiver comprometimento, se não tiver realmente acertado. livrariaprancesa.com.br. Entrou como Zé, né? Aquela hora. Tá escrito Zé aqui. Esse Zé é meu filho, tá? Ele foi fazer um teste e entrou o José. Arthur, que dicas pode me dar, Renato? Ah, tá. O Renato tá falando ali com o Arthur, tá tudo certo. Então, livraria francesa, muito bom também. languageguide.org languageguide.org e eu ainda tenho que falar sobre o Anki. Nossa, vamos lá. languageguide.org Posta lá, Rickson. languageguide.org também é muito, muito, muito bom. Tá? E por último aqui dessa lista, o e-book já foi, o Michael também, Fleur, Française, Concei Fastil, LiveMonte, Letty Robert e pt.forvo.com. Gente, isso aqui a gente linguagem guide tem essa linguagem de guia, isso aqui, linguagemguide.org pra você que tá começando ou se você quer mostrar pra alguém que tá começando, tem lá, você clica lá, partes do corpo, você só passa o mouse em cima da mão, escreve mão e fala mão. Você passa o mouse em cima da cabeça, escreve a palavra correta e escreve lá, tete, la tete. Tem até o, tem até o pronome também. Então, é muito bom, linguagemguide.org, tá? E pt.forvo.com, pt.forvo.com também é excelente. Agora consegui voltar de vez. Aê, Abraão, Abraão, voltastes, caiu e depois voltou aqui. Então, Rickson, posta pra gente pt.forvo.com. pt.forvo, gente, é genial. Vocês têm que entrar em pt.forvo.com, pt.forvo.com. Pronto. O Zé já postou aqui no YouTube e o Zé também já postou aqui no, no, pt.forvo.com. Isso aqui é genial. Vocês entram nesse site que depois anotem aí, tá? Eu vou ver se eu consigo anotar isso tudo embaixo também, pra colocar isso pra vocês. é genial. Isso aqui dá muita coisa pra vocês aprender de tradução, de voz. Você clica lá uma palavra, você põe lá bonjour, ele dá várias pessoas que gravaram, nativos que gravaram o áudio sobre bonjour e sobre frases em bonjour. Então, você tá com dificuldade na palavra, de pronúncia. Por exemplo, aujourd'hui, que é hoje, você escreve lá aujourd'hui e lá vai ter várias palavras, várias pessoas que gravaram hoje o dali pra você treinar o seu ouvido e também frases. Acabamos e agora faltam esses dois aqui, que é o Anki e essa é uma frase que eu tenho pra vocês. O Anki é um dos pilares do meu curso Programa Francês Online. Por que que é um dos pilares? O Anki, ele utiliza o sistema de repetição de software, SRS, ou o sistema de repetição espaçada, que é o S-R-S. Manda, por gentileza, Henrique, são anki web.org. O Anki, pra iPhone, ele é pago, 25 dólares. Para Android, ele é de graça. Pra computador, ele é de graça. Os meus alunos, todos eu pedi pra eles instalarem. Se não instalar, não tem como fazer o meu curso. Então, se um dia você for fazer o meu curso, Programa Francês Online, se você não tiver o Anki, não tem como você fazer o curso. O Anki, ele é uma ferramenta usada por vários poliglotas, poliglotas no mundo inteiro. Eu sou poliglota, eu falo cinco idiomas, mas são poliglotas renomados, muito mais do que eu, que falam oito, dez idiomas, e eles usam o Anki. Eu também uso o Anki, que é você usar repetidas vezes, espaçadas, durante o dia, pra você aprender. E aí, vem a metodologia de cada um. Eu tenho a minha metodologia, que é por frases. Por frases pra completar um texto. Você aprende várias frases de um texto, você vê o texto, você entende o texto. E texto do cotidiano. Às vezes, às vezes, texto de histórias contadas, e às vezes, diálogos. Então, o Anki é genial, ele é fácil, tem como você colocar o seu áudio nele, tem como você colocar áudio do Acapela Group, Acapela Group. Antes, tinha jeito de você colocar o áudio do Google Tradutor, mas o Acapela Group é bem melhor, você tem que escolher as vozes. O Anki tem como você colocar o áudio que você tem, se você tem um áudio em MP3, se você quer colocar lá pra estudar de um texto, você assimila texto com áudio, e tem como você colocar foto também, imagem, pra assimilar, que é aquilo que eu falei, que o Duolingo e o Babel usam, que é áudio mais texto mais foto. Então, o Anki, ele é o pedestal de várias metodologias de ensino. Por exemplo, a minha, a do Mário Vergara, a do... esqueci o nome dele, não, do Felipe, esqueci o nome dele, Diego, sei lá, do chinês, do mandarim, a do Luiz Passari, do japonês, e de vários outros poliglotas mundialmente conhecidos. então, o Anki é o pedestal número um pra quem quer aprender, pra quem quer aprender de forma, melhorar a sua memória. O que que é o Anki? É próprio pra idioma? Não, o Anki não foi inventado pra idioma, ele é adaptado pra idioma. Ele é pra concurseiros, pra quem quer estudar pra provas, pra quem quer, ele é uma ferramenta pra memorização. Idioma, nada mais é do que memorizar o aprendizado. Então, o Anki. Pra finalizar a nossa transmissão, já falei tudo que eu queria, se alguém quiser acompanhar o meu podcast, podcast no iTunes, tá? Rickson, posta pra mim o link do meu podcast, se você quiser acompanhar o meu podcast pelo iTunes, lá tem alguns áudios meus que eu ensino a metodologia. Não é áudio pra você treinar o ouvido do francês, não é áudio pra metodologia. Luciano, quando eu uso o très et beaucoup? Ana Maria, você me fez essa pergunta semana passada, você também fez essa pergunta do que e que, se não me engano. Eu já respondi essa pergunta em vídeo, Ana Maria, eu gravei um vídeo especialmente por causa de você. Eu gravei esse vídeo, ele foi ao ar, já montei o bom. Se não me engano, ele foi ao ar, ou foi onde ou não é hoje. Eu além do très e o beaucoup, Ana Maria, eu também acrescentei o trop, o très e o beaucoup e também acrescentei o trop, que é exageradamente. Eu gravei esse vídeo e ele vai estar ao ar. Se você acompanha a minha lista de e-mails ou do WhatsApp, você vai receber ou já recebeu esse vídeo. Vê aí o meu canal do YouTube, você tá nele? Acho que não foi ainda não. Procura aí o très e o beaucoup porque ele tem data. Eu gravei ele faz três dias que eu gravei esse vídeo, tá? Sobre o très e o beaucoup. Eu não tento te responder agora, vai ficar muito longo. Tô finalizando e aqui, já falei sobre podcast. Rickson, já postou o podcast aí? Então tá joia. No iTunes. Mude tudo. Isso aqui, gente. Você tem que mudar tudo pra você aprender um outro idioma. Vai ser passado dia 28. Dia 28 que vai ser postado, viu, Ana Maria? Espera só um pouquinho que lá eu falo a diferença de très, beaucoup e trop que é trop T-R-O-P Tropo em italiano que é exageradamente. Eu falo, inclusive, quais os verbos jamais pode utilizar o beaucoup e somente o très. J'ai très fain, por exemplo. J'ai très fain. Eu tenho muita fome. Você nunca vai usar j'ai beaucoup fain. Isso não existe. Tem alguns verbos que não pode ser usado o beaucoup e sim o très somente e o trop é exagerado. Então, vamos lá. Você tem que mudar tudo. Vou olhar agora. Não preciso olhar mais ali. Vou virar Superman de novo. Você tem que mudar tudo. O que é mudar tudo? Você tem que mudar o seu mindset. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Obrigado pelos joinhas, pelos coraçãozinhos aqui, gente, que vocês estão postando aqui no Facebook. Obrigado. Obrigado também pela participação aqui no YouTube. O que é mudar tudo? Essa é a nossa última transmissão. Obrigado. Merci beaucoup. antes da Semana do Francês. Eu estou trabalhando 15 horas por dia para dar conta da Semana do Francês que eu estou refazendo tudo. Tudo, tudo, tudo. E o meu curso também, Programa Francês Online, todinho, regravado, remodelado e aumentei 4 módulos nele. Então, tá. Meu filho veio, viajou mil e tantos quilômetros para estar aqui comigo para me ajudar. Senão, não daria conta. Parte técnica. Então, o Balco agora está me ajudando. Ficou até melhor para vocês. Mude tudo. Mude a sua forma de pensar. Mude a linguagem do seu celular. Passe para o idioma. Obrigado mais uma vez pelos joinhas, pelos coraçãozinhos aqui, gente. Mude a linguagem do seu computador. Tá em português? Passe para francês. Seu celular? Tá em português? Passe para francês. As músicas que você ouve? Tá só balada? Axé? Ró? Samba? Em português? Passe a escutar músicas do seu gosto em francês. Se você assiste televisão, procure canais. Netflix tem. Tem o TV Sank. Monda. Também. Você pode internalizar mais. O que é mudar tudo? Mudar a sua forma de pensar. Mudar o que que você vai ganhar se você falar outro idioma. Eu sei disso, que você vai ganhar muito mais do que o que você pensa que vai ganhar. Isso é normal, isso é natural. Então, mude tudo, mude a sua forma de pensar, mude o seu jeito de falar, de pensar, o seu ambiente, faça uma imersão dentro da sua casa. Compre um livro, leia um livro, assista vídeos em francês, que tem uma legenda no começo, depois você vai tirando as legendas aos poucos. Conscientize que falar um outro idioma não é somente para você fazer compras em Paris, não é somente para você ter um melhor emprego. Falar um outro idioma, no nosso caso, o francês, vai abrir portas, vai abrir a sua mente. Abre mesmo. dentro do coração que eu falo isso para você, para quem me acompanha no Facebook, para você que está me acompanhando no YouTube, que a sua vida transforma simplesmente pelo fato de você falar francês fluentemente. Tudo melhora, transforma para melhor. Então, merci beaucoup, a Semana do Francês começa dia 30, quem está cadastrado no WhatsApp, vai receber pelo WhatsApp nas primeiras horas do dia, nas primeiras horas, eu digo, oito horas da manhã, oito e meia, o link de cada vídeo, cada dia, tem um vídeo diferente. E é importante que você siga todos os cinco, são somente cinco vídeos. Você pode assistir em qualquer hora do dia, não tem importância. Então, a Semana do Francês é 100% online, 100% gratuita, não tem que pagar nada. Eu tenho um curso fechado, que eu abro as matrículas depois que eu descanso na Semana do Francês, que é bem exaustivo, mas é prazeroso, e aí eu mergulho, faço imersão, junto com os meus alunos no curso fechado, que é depois da Semana do Francês. Eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Salut. Tchau, tchau. Quem assinou a lista do e-mail, vai receber pelo e-mail. Quem assinou a lista do Facebook, vai receber pelo Facebook. E quem assinou a lista do WhatsApp, recebe pelo WhatsApp. E é assim que eu faço uma forma de chegar até você que acompanha o meu trabalho. Merci beaucoup. et à très bientôt. Tchau, tchau. Aqui também eu tenho que falar tchau, tchau. Merci, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.